E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos, e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é um vlog de leitura de Boa Garota, Segredo Mortal, que é o segundo livro da trilogia Manual de Assassinato para Boas Garotas. Pra quem não viu, já lancei um vídeo, tá? Sobre o primeiro livro. Então, se você ainda não conhece essa história, eu sugiro que veja o meu primeiro vídeo, tá? Porque eu explico tudo melhor lá e tudo mais. Até porque esse vídeo aqui vai ter spoilers, tá? Desse segundo e também do primeiro. Todas as minhas reações e comentários lendo esse livro, e olha, gente, eu surtei. Eu surtei, eu juro. Tô muito ansiosa também, porque foi anunciado que vai ter o filme de Manual de Assassinato para Boas Garotas, interpretar... Que vai ter como protagonista a Emma Myers, né? Que é a Enid de Vandinha. E também o Zian Iqbald, eu acho. Eu tô muito ansiosa, até porque eu acho que vai ser super legal, e espero que tenha continuação. Porque esse livro aqui, gente, é surto atrás de surto, então precisa ter os três pra fechar com chave de ouro. Inclusive, já aproveita pra se inscrever no canal, porque esse vlog tá rolando agora, mas vai ter o próximo vlog do terceiro livro também. Então se inscreve pra não perder. Inclusive, o terceiro eu vou ler no Kindle, assim como o primeiro. Eu já tô vendo que eu vou ter que comprar um Kindle, tá, gente? Eu já tô entrando nessa vibe, já tô me situando nesse negócio. Me situando nesse negócio, eu já quero aproveitar pra falar pra vocês. Quem quiser comprar Manual de Assassinato para Boas Garotas, o link tá aqui embaixo. E também, quem quiser cupons de desconto, não só pros livros, tá, mas pra Kindle e outros produtos também. Vocês podem usar o meu link aqui embaixo da Cuponomia, que é o que eu tô usando ultimamente. A Cuponomia é um site com mais de duas mil marcas, com cupons de desconto e cashback pra gente utilizar. O cashback, inclusive, ele tá fazendo muito sucesso ultimamente aqui no Brasil. Ele já era muito grande lá fora, mas chegou no Brasil e agora tá bombando. Que é basicamente uma porcentagem do valor da sua compra de volta em dinheiro pra você. Vou explicar, pera aí. Pra você começar a usar, é simples. É só entrar no site da Cuponomia e nessa parte aqui de saldo, que automaticamente vai aparecer pra você fazer o seu cadastro. O que eu fiz? Eu fiz o meu cadastro a partir do Gmail, porque eu acho que é muito mais simples. Eu só clico lá, ó, no e-mail e pronto, cadastro feito. Aí você vai nessa parte da barra de pesquisa e você pesquisa pelo produto ou pela marca que você quer o cupom de desconto. Por exemplo, eu vou procurar livros. E olha quanto cupom de desconto aparece. Livraria Cultura, Saraiva, Amazon, que a gente pode utilizar. Aí é simples, é intuitivo. É só você ver o cupom, aí copiar e colar o código e ser direcionado, né, pra loja. Chegando na loja, você faz a sua compra e cola o cupom de desconto e pronto. Desconto aplicado. E como aqui todo mundo sai cheio de vantagem, se você usar o meu link na descrição aqui pra fazer o seu cadastro, você já ganha automaticamente R$5,00 de cashback no seu saldo. Tá, Mariana, mas o que eu vou fazer com esse cashback? Calma, que eu vou chegar lá. Pera aí, calma. Se você não achar nenhum cupom de desconto que tenha a ver com você, você pode só ativar o cashback da loja. Você vai ser redirecionado pra loja, pro site, né? Pode fazer sua compra normalmente, que você vai receber o cashback por ela também. O valor do cashback vai ficar pendente ali no seu saldo. Justamente pelo tempo pra cuponomia entrar em contato, né, com a loja, ver se sua compra tá tudo certinha. E dentro de 60 dias, você vai receber ele disponível pra você utilizar. E aí, Mariana, o que eu vou fazer com esse cashback, minha filha? O que esse cashback vai funcionar na minha vida? É aí que entra a parte boa. Quando você completa 20 reais no seu saldo, você pode resgatar esse valor direto pra sua conta bancária. Sem nenhum custo. Juro, é verdade? Eu disse que podia melhorar, gente. Então, ó, não diga que eu não avisei. Faz o seu cadastro aqui com o meu link, aproveita e vai curtir os descontos. Lembrando que a cuponomia tem o saque deles, eles são bem ativos nas redes sociais, caso vocês tenham alguma dúvida. E aí, bora pro vlog de leitura? Olá, amigos. Tudo bom com vocês? Provavelmente vocês não ouvirão. Eu tô com o microfone aqui. A TV do quarto dos meus pais está realmente muito alta. Então, este vídeo aqui vai servir também... Tá um caos, vocês estão percebendo, né? Enfim. Esse vídeo vai servir também como uma denúncia. Porque aqui em casa, ninguém tem ouvido direito. Eu não sei porque que amam assistir a TV no mil. E a janela dele tem acústica, gente. Eu que devia ouvir no mil o meu, porque na minha sacada não tem acústica. Parece o barulho de carro, como vocês estão ouvindo, né? Eu comecei, como vocês sabem, comecei a ler Boa Garota, Segredo Mortal. Eu quero confessar algumas coisas. Tô com... Ai, meu cabelo não tá ficando bom aqui. Porque tá muito... Muito... Caído, sei lá. Enfim. Eu tô com um pouco de preguiça de gravar vlog de leitura. Vou ser bem sincera. Por quê? Vlog de leitura, como é que funciona? Como é que eu vou gravando? Eu leio um pouquinho. Aí, quando eu descubro alguma coisa marcante, eu venho aqui falar com vocês. Eu quero comentar e tudo mais. Só que o que acontece? Esse livro eu quero comer. Eu estou na página 135. E eu comecei ele ontem. Eu sei que vai ser assim, porque o outro foi. E assim, eu li muito rápido o outro. E é muito gostoso ler rápido. Então, assim, eu tô com um pouco de preguiça de gravar vlog de leitura nesse sentido. Porque eu quero comer o livro. Se eu pudesse, eu terminava o livro hoje. Pra ser bem sincera. Mas eu sei que eu não vou conseguir também. Então, falei assim, não, você quer saber? O que que aconteceu? Eu acabei de ter uma reação aqui por conta de um acontecimento que aconteceu. E eu falei, não, eu vou precisar gravar. Vou pro pessoal ver. Pro pessoal compartilhar aqui da sensação comigo. Quem já leu esse livro vai entender meu ponto de vista. Vai entender minhas reações. Então, eu falei, não, não posso deixar isso passar. Tchau, preguiça. Limpa, limpa, limpa. Vamos gravar com o pessoal. Porque eu gosto. No final das contas, eu amo, né? Eu amo vir aqui compartilhar as coisas com vocês. Enfim. Tô lendo o livro. Muito bom. Assim como o primeiro. De envolvente e tudo mais. Então, o que que acontece? Nesse caso desse livro... Meu Deus, passa 15 mil carros na minha rua. Não aguento mais morar em avenida. Gente, mandem publis pra mim. Mandem eventos pra mim em São Paulo. Eu quero morar em São Paulo agora. Mandem publis pra Mari Ramos, tá? Enfim. E interagem nas publis também, tá? Porque eu sei que vai ter uma publis nesse vídeo aqui. Então, vocês têm que interagir. Aproveitem. Interagem aqui. Se cadastra lá, tá bom? Enfim. O que que acontece? Tô lendo o livro. Eu gostei muito porque a Pipe, ela fez um podcast sobre o assassinato, né? Sobre o assassinato e o desaparecimento da Indy Bell. Que é do primeiro livro. O que eu achei super atual. Porque ano passado teve aquele da Mulher da Janela. Enfim, teve vários podcasts interessantes. E aí, eu achei, tipo, muito realista, assim, nesse sentido. Ok, só que tava tendo memorial pra Indy e pro Sal. E depois do memorial, o irmão do Connor, que é um dos melhores amigos da Pipe, ele desapareceu. Só que nesse caso, ele é diferente porque ele desapareceu há pouco tempo, né? Não foi igual a Indy Bell, que fazia cinco anos e tudo mais. Ele já tinha um histórico de desaparecimento. Então, ele já tinha feito isso outras vezes. Brigado com o pai, desaparecido, não sei o quê. Mas ainda assim, a mãe e o irmão, eles acharam que tava muito estranho. Que ele não desapareceu do nada. Que não era como das outras vezes, sabe? Já fazia um tempo que ele tava se comportando de uma maneira estranha, inclusive. Enfim, acharam que era possível que eles tivessem em apuros. E aí, a Pipe, bem controversa no início, decidiu ajudar. Porque ela viu que a polícia não ia fazer nada, entendeu? Então, ela decidiu ajudar. Começa as pesquisas, né? Um fala aqui, um outro fala ali. Aquela Nath da Silva me irrita pra caramba, que eu não aguento aquela menina desde o primeiro livro. Sabe? Todo mundo já sofreu na vida. Todo mundo... Ser grossa... Ai, eu não tenho paciência. Ok. Aí, o que que acontece? Descobrimos que Jamie não foi visto a última vez no memorial. Foi visto por um carinha da sala da Pipe lá, na festa do apocalipse. Que foi dada na casa do Stephen, que ali cara babaca do primeiro livro. Todo mundo já sabe, porque você tá lendo... Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você já leu o primeiro vídeo. Ou o primeiro livro, né? Ok. Ai, que dor. Ai, que dor na mão. Meu Deus, gente, a minha mão tá... Eu vou ter de niche. Tô até vendo, porque olha... De segurar o livro assim, ó... Vou ter que comprar um Kindle pra mim. De segurar o livro assim, meu dedão começa a doer. Segurar o celular, minha mão começa a doer. Toda ferrada. Manda em público. Aquela. Brincadeira. Enfim, o que que acontece? Lá no começo, quando a Pipe foi falar com o detetive pra falar assim, Viu, gente? Vamos fazer alguma coisa, gente. Acho que tem um crime aí. Vocês não vão fazer nada? A polícia? O Andy vai ficar... Ou o Jamie vai ficar desaparecido? Aí o detetive falou assim, Ai, a gente não pode fazer nada. Porque a pessoa geralmente aparece nas primeiras 48 horas. Então a gente, você tem que esperar. Não vou poder fazer nada. E ele já tem um histórico de desaparecimento. Ele já é adulto. Então, tipo... Enfim, era um caso de baixo risco. E aí ele falou assim, Agora, eu não vou poder fazer nada. Eu tô cuidando de um outro caso de alto risco. Que parece que uma criança desapareceu no quintal de casa. E aí, na hora que ele falou isso, eu pesquei. Porque a Pipe não deu a menor importância pra aquilo. E aí eu falei, Tem caroço nesse angô. Passou a história. Eu falei assim, vou grifar. Eu falei, não vou grifar. Por que que se não for isso? Aí eu passei vergonha em grifando. Aquela mãe é brindiosa. E eu falei assim, não vou grifar. Mas tem caroço nesse angô. Tô achando que essa criança aqui tem a ver com o Jamie. Tô achando que o Jamie raptou essa criança. Alguma... Tá me acomodando com alguma coisa aqui. Por isso que eu estou gravando esse vlog de leitura. Porque o menino lá que viu o Jamie na festa. Diz que ele tava meio parado na festa. O que não fazia sentido ele estar naquela festa. Por quê? Porque ele era mais velho do que o pessoal da festa. O pessoal da festa tinha uns 17, 18 anos. Ele tem 24. O que que ele tá fazendo naquela festa? Duas opções eu tenho. Ou ele tava lá por conta de alguma menina. Porque ele não parava de mexer no celular durante as outras semanas. Conversando com alguém. Ou... Ele tava vendendo droga. Porque não tem outra opção. Ambiente de música é ambiente de droga. Quer dizer, pode até ter. Mas enfim. Essas duas opções que eu tenho no momento. Aí... O que que acontece? O cara viu o Jamie lá fora. Quando ele foi... O cara foi fumar. E viu o Jamie lá conversando no celular. Tipo, falando... Ai, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não sou capaz de fazer isso. Não sei o quê. Ele diz que lembra vagamente de ter citado. De ter ouvido a palavra criança no meio. Aí eu falei... Ah, você jura, amor? Tia Mari Ramos tá aqui... Gente, eu sou muito boa em acertar plot. Eu não acertei o plot do outro livro. Mas isso não quer dizer nada. Porque eu acertei de vários outros livros. Tá bom? O fato é que... Eu acertei esse pequeno plot. No meio do plot maior. Que eu não sei qual é. Mas eu acertei o plot da criança. Ele tem a ver com essa criança. Eu tenho certeza absoluta. Volto aqui pra falar. Obviamente. Porque eu estou gravando vlog de Leituê. Tô meio... Eu tô tipo assim... Meio acelerada hoje. Amanhã eu vou no Tudum. Com as meninas. Eu tô mega animada. E eu tava esperando muito por esse momento aqui em casa. Porque tipo assim... Tá muito frio hoje. Tá uns 12... 12 graus, eu acho. Sorocaba, gente. Sorocaba tá... Sorocaba é 3 graus mais quente do que São Paulo. Pra que tá 12 graus... É porque tá um frio belascar. Então assim... Eu tô amando. Enfim, é isso. Já gravei quase 10 minutos aqui. Volto pra mais updates. Tá bom? Quando eu descobrir as coisas. Mas assim... Bom esse livro, hein? Muito bom. Tô gostando. Eu estou... Simplesmente... Eu estou simplesmente morrendo de dor de cabeça. Eu fui no Tudum ontem. Foi muito gostoso. Mas eu passei o dia inteiro fora. Eu cheguei muito cansada. Eu andei muito. Muito mesmo. E eu fiquei com muita dor na perna. Mas tipo, isso é normal. Meu assim, sabe? Tudo bem, né? Cheguei, dormi. Nossa, dormi muito. Tava muito gostoso. Acordei tipo umas 10 horas da manhã. Aí, hoje de manhã, eu preciso voltar à academia, né? Porque já deu. Eu tô até passando... Onde é que eu derrubei, mano? Enfim, tô passando vergonha já. Porque eu fazia academia todos os dias. Acordava às 6 horas da manhã e tal. Só que nesses últimos tempos, eu tive meu aniversário. E aí, sabe quando eu tive muitos eventos um atrás do outro? As coisas foram acumulando. Então, eu acabei ficando muito cansada. E tipo, sem pique pra fazer academia. Antes eu acordava às 6 horas da manhã. Aí começou a chegar o frio e esses eventos. Então, tipo, eu conseguia fazer quando eu tinha home office. Que é quando eu conseguia acordar um pouco mais tarde. Mas assim, eu preciso fazer academia pelo menos 3 vezes na semana. Por quê? Por quê? Por vários motivos. Mas o principal é que eu tenho ansiedade. E hoje em dia tá bem mais controlada. Bem melhor, inclusive. Só que a academia me ajuda a gastar energia. E aí, quando eu corro, faço cardio e essas coisas. A minha energia é consumida nisso. E aí, eu fico muito melhor durante a semana. Eu me sinto muito melhor. Fora qualidade de vida, tipo, mais saudável e tudo mais. Eu me sinto mil vezes melhor quando eu faço academia. Porque daí eu me sinto confortável pra comer o que eu quiser. E não me sentir pesada, entendeu? Porque como eu não tenho a vesícula... Eu só tenho problema, né, gente? Eu vou contando... Eu só tenho... B.O. Mas como eu não tenho a vesícula, a minha digestão é muito mais devagar. Muito mais devagar? Tá certo o que eu falo? É muito lenta. Muito lenta. Então, se eu como, tipo, uma coisa erradinha, assim. Tipo, glúten, por exemplo. Que demora mais a digestão. Eu sinto que eu comi um boi. E pode ser um pãozinho deste tamanho, entendeu? Então... Só que quando eu faço academia, isso melhora em mil por cento. E aí eu tava me sentindo mais pesada esses dias. Então eu preciso urgente voltar. Então hoje é domingo e eu fiz academia mesmo assim. Nunca tive problema com isso. Só que aí eu acho que por eu não estar fazendo há muito tempo... Eu fiz hoje... Nossa, eu tô morrendo de dor de cabeça. E, inclusive, as minhas rosáceas atiçaram aqui. E aí eu tô, tipo... Coloquei o óculos pra estar uma amenizada pra ver se melhora. Enfim, depois de ter contado a minha vida inteira pra vocês... Eu vim contar atualizações de Boa Garota Segredo Mortal. Eu tô gostando muito. Eu levei ontem pro Tudo1 pra ler no carro, né? Enquanto eu chegava. Enquanto eu tava indo. Cara, é impressionante como você lê esses livros, assim, ó. Rápido demais. Demais. Eu, tipo assim, acho que falo que eu tô umas 200 páginas pra eu acabar. Mas eu claramente acho que eu vou acabar ele hoje, tá? Sinceramente pra vocês. O que acontece? Qual foi o update? A gente descobriu... A gente descobriu que o Jamie, ele tava conversando com um fake. Porque ele foi atrás de uma menina lá. Acharam a menina que ele tava atrás na festa. E essa menina, ela falou que ele foi abordar ela de um jeito, tipo... Olha, você tá aqui, não sei o que, Laila e tal. E ela falou, não, meu nome não é Laila, porque o nome dela é Stella Campbell, acho. E a Pip conhecia ela porque estudava lá na escola, tipo, tinha uns 18 anos. E ele falou, tipo, como se ela tivesse mais idade, sabe? Tipo, uns 25 e tudo mais. Ok. Qual que foi o plot ápice aqui que me deixou um pouco nervosa no assunto? O Jamie, ela descobriu esse fake, que realmente ele tava conversando com um fake por todos esses dias. E aí, ela decidiu entrar no Tinder pelo perfil do Javi, né? Criar um perfil pro Javi. Ela achou o perfil dessa Laila. E foi atrás do Instagram dela, inclusive, pra poder conversar com ela. Aí ela seguiu, tipo, foi uma outra conta que seguiu ela. Uma conta do Connor, que ele tinha pra tirar foto e tudo mais. Nossa, eu fiquei tão arrepiada dessa parte que eu fiquei... Daí, tipo, os plots começaram... Eu tava achando que era um caso normal até então. Só que aí, ela falou assim... Oi, tudo bom? Mandou pra poder conversar com essa Laila, pra poder entender, né? Tipo, o que que tava acontecendo. E aí, ela mandou assim... Olá, Pipe. Ela, tipo assim, é o fake, né? Então, a gente não sabe quem tá por trás do fake. Olá, Pipe. Ou seja, pode ser um serial killer aí no rolê. Pode ser um cara muito louco. Pode ser uma mulher muito louca também. Ela digitou e mandou assim pra Pipe... Você está mais perto. E uma carinha, tipo, sorrindo. E eu fiquei assim... Gente, pelo amor de Deus! Eu achei que era um negócio, agora eu tô ficando com medo. E aí, eu vi que aqui na capa tem uns negocinhos de sangue, assim, sabe? E o outro não tem. E aí, eu comecei a ficar com mais medo ainda. Então, assim... Não sei o que vai acontecer. Mas vou ler mais e trago updates pra vocês, tá bom? Quero muito ler o próximo também. Quem sabe eu já faço nesse vídeo. Eu acho que não. Não sei. Mas... É isso. Volto com updates. Gente, eu tô lendo aqui enlouquecida. Eu acho que vou terminar esse livro hoje. Mas... Assim, já era um pouco claro, né? Que tem alguém meio que perseguindo a Pipe. Provavelmente alguém que foi, talvez, um pouco prejudicado por ela da outra vez. Não sei. Alguém que tá querendo assustar ela. E, principalmente, tá querendo descredibilizá-la. Com essa história toda. Com o Jamie, enfim. E agora, colocaram uma matéria lá falando que, tipo, ela tava inventando tudo. Ela, o Jamie e o Connor inventaram tudo pra que eles conseguissem dinheiro, né? Tipo, com publicidade do podcast e tudo mais. E aquele ente e a Laura, eles... Lauren, né? Eles me irritam num nível. Num nível. Com aqueles adolescentes que, tipo, namoram e não conseguem ter amigos, sabe? Tipo, já foi desse adolescente. Mas, enfim. Que ficam, tipo, no canto deles e vivem no mundo deles. Só que eles foram muito babacas com ela. Tipo, concordando com ela. Amigo que é amigo não faz isso. Começa por aí. Começa por aí. E eu fiquei muito puta. Então, tipo assim. Vou continuar lendo. Eu... Falta poucas páginas pra eu terminar. Eu não faço ideia. Ideia do plot. Tipo assim. Eu já pensei. Pode ser o Max. Mas também não sei em que ponto, sabe? Pensei no Jason Bell. Mas também não sei o ponto que isso pode acontecer. Então, assim. Tá bem mais difícil de descobrir o plot do que do outro. Então, eu volto com mais updates, tá? Então, eu nem sei se eu vou conseguir atualizar vocês das coisas que aconteceram. Porque aconteceu muita coisa. Mas, graças a Deus, vocês já leram o livro. Então, eu posso falar, tipo, sem explicar muito. Bom. Acabei de descobrir sobre a criança Bruce Wick. Bruce Wick. Não sei falar. Tá. E... Acabei de descobrir. A Pipe acabou de descobrir quem é a criança Bruce Wick. Que eu achei o máximo. Tipo, eu cheguei a suspeitar dele do Stanley Forbes, né? Mas, assim. Eu gostei muito porque conectou uma situação do primeiro livro. Gente, tô toda arrepiada. Eu amo quando a autora faz isso. Tipo, quando que você imaginar que série de, tipo, mistério... É que eu nunca li uma série de mistério que se conecta. Sem repertório eu tô nesse ramo aqui. Nesse gênero, tá? Mas eu amei. Eu achei muito legal. Tipo, eu achei muito legal. Conectar uma coisa na outra. Só que aí, tipo assim. Eu não tô entendendo por que que a pessoa quer encontrar a criança Bruce Wick. Mas, provavelmente, deve ser alguém da família antiga. De alguma das vítimas. Que foi lesada por conta disso, né? De algumas vítimas que foram mortas. Eu não sei. Mas eu tô achando que esse livro vai me surpreender ainda mais. Então, eu... Gente, eu tô muito animada. E eu achei muito legal, tipo, que uma coisa conectou na outra, entendeu? Que o Stanley Farbs agora, tipo, tá correndo perigo. E que ela descobriu as coisas. Mano, eu tô amando. Tô amando, tô amando, tô amando. Eu, com certeza, acho que a pessoa usou o Jamie pra poder... Tá usando o Jamie, provavelmente, até hoje. Mantendo ele preso e tudo mais. Mas, enfim. Eu estou... Animada. Eu estou nervosa também. E animada. Olha meu... Meu... Heredon novo. É uma delícia. Enfim, gente. Eu vou voltar a ler. Eu vou terminar ele agora. E aí eu volto com updates. Mas eu tô, tipo, muito... Puta que pariu. Porque eu acabei de descobrir que eu estou no Forbes. Então, tipo, eu tô só assim... Tá, mas agora, o que que é essa pessoa que tá atrás dele? Porque se... Dependendo de quem é, nós vamos ter que tá vendo, né? Porque o homem corre perigo. E aí, o que que nós vai fazer? Entenderam? Enfim, vou ver o que vai acontecer agora. Beijo. Oi, pessoal. Eu terminei Boa Garota, Segredo Mortal. Vim falar aqui com vocês. Eu, literalmente, comi esse livro agora. Acho que eu li mais de 100 páginas. Pra finalmente terminar. Mas, assim, como eu disse pra vocês. É muito fácil de ler 100 páginas nesse livro. Ele tem 400 e pouco, eu acho. Mas, passa muito, 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 muito rápido. Então, assim... Li 100 páginas agora. Parece que eu já quero começar outro livro já. Tipo, pra não perder o ritmo, sabe? Enfim, gostei muito mais desse final do que do primeiro livro. Tipo, amei o do primeiro livro. Achei legal. Mas, pra mim, esse daqui foi muito mais impactante do que o primeiro. Acho que esse foi mais dramático, mais intenso. Por toda aquela história do Stanley Forbes e tudo mais. E quando você vai descobrindo que é ele, as coisas vão ficando, tipo, muito piradas, assim. Eu não falo aqui porque eu sempre fico com medo de, tipo... Eu devia ter falado mais. Mas eu fico com medo de não acertar o plot. Eu tô nessa pegada, assim, não sei porquê. Sabe? Não sei porquê. Enfim. Eu vou começar a falar mais. No próximo livro que eu vou pegar aqui no Kindle, eu vou falar mais sobre as minhas teorias e tudo mais. Porque teve uma hora que ela tava conversando com o Charlie Green, na casa dele, que ela tava toda ensopada e tudo mais. Que eu falei, tipo, mano, essa conversa aí tá muito... Tipo, é uma conversa normal, mas ela tá introduzida numa situação que, tipo assim, esse personagem talvez não daria conselhos pra Pip, sabe? Talvez os conselhos deveriam vir, tipo, de Arthur, do pai do Jamie, né? Do próprio pai dela. De pessoas, assim, que ela teria mais contato, entendeu? E esse Charlie Green apareceu nessa história, né? Se mudou pra essa casa. Então, tipo assim, eu fiquei meio com o pé atrás, mas não sabia onde ele podia se encaixar ali na história. Porque foi um pouco antes de ela saber da criança, se eu não me engano. E aí ficou tudo muito frenético depois. E aí eu falei pra vocês mesmo que eu tava achando que seria, tipo, um dos parentes das vítimas, né? Daquele cara e realmente foi. Ele mudou o nome e tudo mais. Da irmã mais velha dele, né? Que foi vítima. E achei muito mais complexo esse final. Porque envolve, tipo, muitos pontos de vista sobre a história. É uma coisa, tipo, muito complicada e muito realista, eu achei, sabe? Então, sei lá, gente, eu gostei muito mais. Achei que esse valeu muito mais a pena. E, enquanto eu tava lendo o livro, como eu já sei da notícia de que a Emma Myers vai fazer a Pipi, eu fiquei muito imaginando ela nas últimas cenas, sabe? Tipo, em que ela chorava muito, em que ela saía da fazenda pegando fogo e tudo mais. E achei aquilo muito mais impactante. Achei que vai ser muito legal ver ela fazendo essa cena. Espero que... é que eu acho que vai ser série ou filme, né? Não sei. Agora que eu fiquei confusa. Porque eu tinha visto que ia ser filme e agora todo mundo... tem gente falando que vai ser série. Agora eu tô meio confusa. Mas, enfim. É, tô muito ansiosa pra ver ela atuando, sendo a Pipi. Sabe uma coisa, assim, um comentário super aleatório? Eu... às vezes eu ficava meio confusa de como tinha terminado o outro livro. Os cenários de dois livros pra mim se confundiram um pouco. Essa fazenda lá, tipo, no meio do mato e tudo mais, se confundiu muito com o livro que eu li. Aqui, ó. As Garotas Que Eu Fui, da Tess Sharp. Eu li, tem resenha aqui no canal, tá? Que eu falei sobre ele. Vou deixar no card aqui em cima na descrição também pra vocês. Mas tem uma cena também muito parecida de fazenda e tudo mais, assim, naquele livro. E aí, tipo, eu ficava tipo... Mano, mas isso não aconteceu no final desse livro? Daí que eu lembrava que, tipo, eram livros completamente diferentes. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Se já aconteceu, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber quais livros que vocês já se confundiram. Enfim, eu gostei muito desse livro. Tô ansiosa pra ler o próximo. Então, já se inscreve no canal pra não perder o próximo vlog de leitura, tá? Vai me acompanhando aí nos vídeos que eu tô muito animada pra criar conteúdo esse ano. Tô com muitas ideias novas pra gente usufruir aqui nesse canal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Se você quiser, você pode ver a minha playlist só com livros de suspense e terror que eu tenho aqui no canal. São poucos, mas eu tenho. Que tá aqui em cima, tá bom? Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado. E, claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal, tá bom? Porque vai me ajudar muito. Ah, aproveita e compartilha esse vídeo com os amigos, por favor. Se você gostou. Se você sentiu o coração bater mais forte comigo. Pode ser? Um beijo e até a próxima.